Jop-jop-jop-jop Eu te amo, filho da... Eu te amo, eu não consigo esquecer Você, 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 você me beijando Você, você me beijando Você, você me agarrando Ai, ai, dá, 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 dá me machucando Ai, ai, dá, dá, dá me machucando Larga só, mulher Larga só, família Vou proporcionar muito prazer na sua vida Larga só, mulher Larga só, família Vê pra minha casa Na travessada alegria Eu te amo, filho da... Eu te amo, eu te amo Ordinário, eu te amo Eu não consigo esquecer Você me beijando Você me agarrando Ai, ai, dá, 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 dá! Tá me machucando Eu te amo, ordinário, eu te amo Eu te amo, filho da rama Eu te amo, eu não consigo esquecer Você me beijando Você me agarrando Ai, ai, tá me machucando Ai, ai, tá me machucando Larga sua mulher, larga sua família Vou proporcionar muito prazer na sua vida Larga sua mulher, larga sua família Vem pra minha casa na travessa da alegria Eu te amo, filho da rama Eu te amo, eu te amo Ordinário eu te amo, eu não consigo esquecer Você me beijando Você me agarrando Ai, ai, tá me machucando Ai, ai, tá me machucando Eu te amo, eu te amo, eu te amo E aí